O Centro Cívico foi preparado especialmente para receber a população beltronense e os visitantes no último dia de 2023. A organização do Show da Virada da Prefeitura de Francisco Beltrão por meio do Departamento de Cultura. No palco, Michele e Fernando, Fran e Digão animaram a noite até a chegada do novo ano. Milhares de pessoas participaram, lotaram o espaço e a rua em torno do Centro Cívico. A virada do ano voltando, show biotécnico no Cristo. E nós estamos aqui no Centro Cívico, daqui nós temos uma visão privilegiada por Cristo, então um lugar realmente pensado e que vai comportar o futuro fórum, futura prefeitura, centro do Ministério Público, futura Câmara de Vereadores, enfim, é o Centro Cívico de Francisco Beltrão. E nada melhor do que um dia como esse para as pessoas poderem vir conhecer. Lógico que não está pronto, mas já tem a infraestrutura necessária para esse momento importante da virada do ano do show biotécnico no Cristo. Foi o momento para se despedir de 2023 com o coração cheio de expectativas para 2024. O ponto alto do evento foi a queima dos fogos de artifício, exatamente a zero hora do novo ano que começou. 2024 foi celebrado com muitos abraços, votos de felicidade e aquele brinde tradicional da virada. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, todo dia nasce, logo em cada amanhecer. Marcas do que o nossoального no último ano que está comenzão porралina. Oh, isso deve ser, todo dia nasce, logo em cada amanhecer.